é o velho de tá descansando em paz aqui no fundo do sítio aqui ó é o velho foi lá para o fundo do sítio e descansou em paz o som não tô aguentando cara não é pesadelo não é real mesmo é velho você tá você tá batendo as cenas do pito ó tá velho o velho tá velho mesmo o velho tá esse velho vai bater as cenas do pito já já tá bateu a botina ó meu velho vai bater a botina morreu morreu é morreu o velho descansou em paz o rapaz chegou suave tanto dormir cara tanto dormir descansei numa boa mesmo e o canal tá aqui agora o canal tá aqui agora mesmo ele fica fica ficou olhando eu mexi ele mexi ele é o